Primeiro link na descrição, a gente tem o canal da Mansão Nerdestina, vamos bater 400 mil inscritos, aí a meta é um milhão mano, vamos trabalhar pra gente bater um milhão e passar o canal da Mansão Hype aí igual torpedo mano, desloquei toda a minha equipe, desloquei todo um projeto, desloquei toda uma situação pra colocar esse canal em alta, Mansão Nerdestina, desloquei meu time né, o time joguinho aí ó, desloquei a japa, 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 desloquei a Dani do Rio do Sul, aí fizemos o convidado aí, o Renan Bolsonaro tá com a gente, moleque humilde mano, mano você vai ver alguns vídeos aí dos passeios mano, na onde a gente deu um rolê e ele nunca tinha dado o rolê tá ligado, mano ele curtiu demais mano, então mano, moleque humildade né, eu vejo o pá de gente aí metendo um fuzil no cara, julgando pelos atos do pai, julgando pelo que eu acho dos atos do pai, tá fazendo o que aí mano? Skincare, pra fazer um vídeo pô, fazer um vídeo de que aí? Skincare, skincare, porra essa? E aí pai? Ei não pai, gente boa? Top, viu um cara de humildade, negócio dele é desadado, deve vir da gacana não, gente boa, nós vim na paia brincando, parece ser duas crianças véi Ele nunca teve isso pai Sério véi? Porra, nós pulávamos no mar, brincávamos de capoeira, eu e ele, eu corri, eu voava nos braços dele, ele voava no meu Então, massa véi, tem uns vídeos gravados, e a felicidade no rosto do cara, vem embora já né, vai embora Mas logo tá de volta com a gente, no nome de Jesus véi, amém? Amém, macho Deixa a porta aí, pô, tá fazendo besteira, vem embora Quem tá aqui, quem tá aqui, só o menino É isso? Vem, cadê a Cátia, pô? A Cátia? Trouxe a menina nova aí Oi minha filha, dá um oi pro meu canal aqui Peraí, eu só vou cortar aqui a comida né Tá bem? Tô ótima Macho nos trabalhos, macho nos trabalhos Rica né, que agora eu sou mulher rica Na casa de quem? Do Tô Gouro, viu? Tu vai pra São Paulo? E namorada do Silvio Santos Sim, sim, sou dona empresária Duas solteiras né? É Sempre solteira né amiga, sempre um É um né, que se fala São os golpes Tô vendo aí, e aí? Tão comendo aqui Gente, olha aqui, meu nome é Cátia Hilares, viu? Mais conhecida como Anitta Que eu sou a Anitta Tem isso? Tem Eu sou a Anitta Sou cantora ainda Quer ver o canto? Quer ver o canto? Canta aí, vai Não, não vou cantar não, porque minha voz tá irritada Ela tá com vergonha Tem que se adaptar primeiro pra deixar de paz Depois, depois ela Sai de si Eu não te ensinei a cantar, não foi? Meu Deus Vai lá, trabalha essas meninas aí Então galera, Mansão Nordestino Eu tô investindo pesado Pra colher lá na frente Vai ser a nota Profetizei esse canal aí Vai ser referência Deixa o like Que legal, mano As meninas batendo foto aqui Mano, Mansão Maromba Tá virando tipo aqui a Lagoinha E aí, pai? Tá curtindo a praia, pai? Tô animado Vem pra praia Curtindo aí, pai? Demais, pô Qual foi a última vez que você fez um rolê assim, insano? Tem tempo que eu não curto assim, mano Acho que tem uns 3 anos, 4 anos Caralho É um privilégio Obrigado E eu curti tipo só vim na praia, pai Pega a visão É tipo a gente só tá vindo na praia Olha que legal A praia tá normal A sua chance A zona A gente tá batendo as fotos Isso aí é uma menina Que a gente comprou os chocolates Cadê os bombons? As trufas E aí, menor Tá bem? Cadê a sua possuíra? Põe aí nele, hein, bô? Você tá com a mão e é sujo, hein? É Isso, as meninas bateram foto ali, ó E aí, bô, imagina aquele cara que parece, não sei, você parece um cara do filme, pai Não, 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 não É um cara que fez um filme É um carecão, é isso mesmo Não, pai, é um filme dele Eu vou pôr a tela dele aqui, de um filme Tu mora onde, pai? Maracuru Veio aí só pra tirar uma foto Eu vi você ali, vou tirar, vou tirar Tem que tirar com o cara, né? Tem que tirar É assim que você quer ficar, bô? Não, melhor Eita, aí você tá tirando o cara, hein, pai Não, do errado Tem que ficar melhor ainda, né? Sempre melhor Sempre querendo mais E tá fazendo o que em Lagonia? Curtindo, hein? Só passeando e bebendo uma só Lagonia, tu curte a praia, rir? Vamos, tem Paracuru, de pertinho Pertinho, né? É, pertinho E esse sol, cara? Tem a missão, galera De trocar todos os guarda-sol daqui E colocar todo o mansão maromba A gente tá nesse projeto O único problema é o que envolve investimento, né? Então tamo vindo com algumas empresas aí Olha isso só Será? É, hoje é Tudo bem? Então, gente Como é que você tá? Deixa eu te ver Então, olha pra ver aqui O que você achou dele primeiro? Não é preto, mas... Não, não, não Mas eu gostei Gostou? As coloridas aí, gostei Combinou o laranja quase Então, ontem o brancinho é muito pouco E hoje eu quero realmente ficar Bem bronzeada Só que tem lugares Que eu não consigo passar o brancinho Te ajudo Você me ajuda? Ajuda Não é pra, tipo, do bumbum assim, sabe? Tem que passar... Quando a gente vê ela matar, você passa? Passa Passa E pai, tu... Você conhece bandido, né? Tipo, você consegue... Tem uma série de... Discriminações Como é que eu vou dizer? Caracteres Caracteres Você acha que ela é bandida? Qual o nível? É tipo nível GTA Uma estrelinha Duas estrelinhas Três, quatro A quinta é perigosa Aí lascou Eu acho que é a sexta, tá ligado? Ela tá até o exército atrás Caraca, rapaz Deu bem pouquinho Meu Deus, você mata o cara Eu faço um negócio de silicone pra ele Faz um teste pra ele Olha só Eu estou doidate Com todo mundo De uma opinião Com todo mundo da casa Porque eu queria ver Se eu coloco silicone ou não Não Não? Não Deixa eu mostrar Não, mas eu gosto de natural Assim? É É bonitinho assim? Você não pensa botar silicone? Não precisa não Assim tá bom Tá ótimo Você tá mostrando mesmo, velho Ué, mas é pra ele ter uma opinião certinha Então não precisa, né? Não, não Eu gosto de natural assim Assim tá bonitinho? Jura? Juro Porque geralmente menino novo assim gosta Que a pessoa coloca silicone Você gosta natural Não, não Tem assim, mas vai parecer Então assim não pode deixar Deixa, tá perfeito Tá perfeito? Não, então Então tá bom Eu acho que a gente tá vencendo Ficar sem silicone Eu também Então quando tiver na pressa Você passa o bandido a dormir? Posso Eu acho Ele tá todo já diferentando Tá, tá mandraque, pai Ele tá bandido Tipo, jogando as coisas assim É Hoje eu lançou Risquinho Ei, cara Meu Deus, cuidado, pai Cuidado, cuidado Ô, Bronx Oi O Renan já tá falando As paradas de mandraque Que vai fazer risquinho Usando o Juliette, parça E ele quer dançar funk E tá caindo no golpe Olha ali, olha lá Olha lá Com quem ele tá falando Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá mandando as ideias, hein, fi Juliante Tá mandando as ideias Tá terminando com quem? Ei, quem foi que ensinou ele Ainda com a gente ganha Se não chegou não Olha lá Cabelinho Agora tem a gente colocar o cabelinho Não, então Eu gabei o mundinho pra baixo Tirar a camiseta Lançar a tatuagem É É, tio, mandraque Tatuagem não vai definir o que você é, mano É só uma arte É que eu não sei Você que é branquinho, filho Vai ficar bonito, filho Eu não sei o que vai fazer Eu nunca tive essa ideia Eu não posso não Ele passa, escuta Não, é só ideia Que que foi, irmão Que sua coisa Prima, mulher dessa É golpe, pai Não, mas é pra você Olha, ele tá passando na parte de trás Você passa aqui Na parte da frente Obrigado, colega Tamo junto E pai, você que dá quebrada igual a nós Pum, pá Ela é mandraque desenrolada Mandraque Nível máximo Se moscair, você toma boa noite Cinderela Quando você acordar Não tem carro Não tem carteira Celular E se vacilar nem mais na casa Porque ela vai te pôr na calçada Pra dormir, mano Aí é mandraque Mas é humilde É a mina da hora Desenrolada Se eu mandar aqui na fora Quero dizer pras pessoas Não pensam que a mina é ladrona Mandraque é uma mina Que é inteligente, tá ligado? Desenrolada Desenrolada Tá no seu corre É esperta E usa uns kits de maloqueira Juliette, doze mola Tênis Tatuagem, né? E paro Esquinha, sobrancelha É chavona, filho Tá doido Perdi rota, filho Eu não quero que tá andando Isso daí Eu não quero que tá andando Eu não quero que tá andando, filho Pra ganhar ou de mim Tão gostando dos apelos que estão Botando em mim Fuzil de crente Fuzil de crente, pai É doido Aí é revelação Tá doido E aí, pai? O menino caiu, pai Olha lá Queria levar as minhas pra fazer ideia Tá vendo com o clima Como é que é, né? Caralho A raiz só mata um, pai É louco É, eu tinha te pedido Você é louco, cara É, daí vai ficar Por isso que a minha unha Fica embaçando Vai ter que entender Que eu sou profissional Pai E quem disse? O que disse? O que foi, pai? Você fez a ideia já, pô Ele tá se emocionando ali, pô Fala pra você Que é só um vídeo E aí, Baitão E aí, Baitão É só um vídeo, pô Sai daí, pô É só um vídeo Já foi Acabou Cortou a cena O diretor já cortou Saiu de cena Valeu Entendeu? Já era A coisa do Mandrake, tio Vai se emocionar Já vai Vai fazer ideia Vai ir E pronto Um vídeo ali pra nós Ali agora Analisando o shape Da nordestina E aí, Baitão E aí, Baitão